Um refúgio seguro e acolhedor é o abrigo beneficente Monsenhor Felipe Dill, que fica na zona norte de Porto Alegre e oferece pernoite para vítimas de violência, migrantes e pessoas em situação de rua. Porque na rua está difícil dormir, na rua tu dorme e não sabe se tu vai acordar. É um aconchego familiar, é coisa que a gente pode sentir na rua, que a gente necessita, abraço de pessoas humanas, seres humanos, isso é muito bom, muito bom de receber. O albergue acolhe em média 205 pessoas por noite. Elas têm direito a banho e uma cama distante da violência que perturba o sono de quem vive na rua. Também ganham alimentação preparada com a ajuda de voluntários e recebem o apoio de assistentes sociais para cuidar da saúde e tentar reorganizar a vida. O atendimento no serviço social é através do querer deles, do que eles querem, da construção junto com eles. Muitas vezes eles querem sim um contato familiar, a gente faz, encaminhamento para a saúde, encaminhamento para a questão da assistência social junto aos CRAS. Em 2018, o abrigo completa 50 anos e o presente de aniversário mais desejado é investimento para melhorar a acessibilidade e restaurar o prédio mantido pela Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes. Entre os problemas a serem resolvidos estão goteiras como essa, que comprometem a estrutura do edifício. Nós não temos acessibilidade, então as pessoas cadeirantes, as pessoas que usam muletas, as pessoas que não têm visão, têm dificuldade. Precisamos também arrumar o telhado que está com goteiras, chovendo muito e na iminência de cair. Por telefone é possível saber como ajudar com doações e até parcerias para cursos de capacitação e outros serviços, alimentando assim o sonho de pessoas como o uruguaio Luiz Sanches. Há 20 dias ele mudou para o Brasil em busca de um futuro melhor. Os planos para o futuro são me radicar aqui no Brasil e conseguir um bom trabalho e me estabelecer.